Erra! Eu lembro bem quando essa foto foi tirada. Foi no dia mais feliz da minha vida. Foi quando eu decidi que ia tirar uma foto. E foi depois que eu saí da loja do fotógrafo que minha vida mudou para sempre. Eu tive a sensação de que havia alguém escondido atrás da caixa de correio. Eu tinha um inimigo! Meu inimigo, o meu inimigo, migo, meu inimigo, o meu inimigo, migo. Eu gosto de ficar planejando maldades, mas tem alguém que contraria minhas vontades. Alguém na minha vida que quer me fazer desistir. Meu inimigo, o meu inimigo, migo, migo. E eu me sinto bem por ter um inimigo assim. Meu inimigo, o meu inimigo, migo, meu inimigo, o meu inimigo, migo, migo. O nosso ódio tem reciprocidade. Que fantástica animosidade. Vestido apenas de chapéu Me enfrentar é seu papel Eu tenho um inimigo pra mim Meu inimigo, o meu inimigo, migo Meu inimigo, o meu inimigo, migo Eu esqueci o que vem depois dessa parte Pinta no pandão!